Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias A importância da saúde para o trabalhador da construção civil Conheça um pouco mais sobre a profissão de veterinário Sírio de Nazaré, artigos religiosos são lembranças e formas de evangelização Devota coleciona títulos de Nossa Senhora de Nazaré No quadro Direitos vamos falar sobre os direitos dos consumidores em relação à alimentação Hoje é quarta-feira 10 de setembro, Nazaré Notícias está no ar A edição de hoje começa falando da saúde dos trabalhadores da construção civil Num ambiente propício a acidentes, esses profissionais também estão expostos a produtos prejudiciais à saúde Por isso é necessário um cuidado redobrado com um funcionário da construção civil No canteiro de obra os riscos estão por todo lugar Na construção civil a segurança é aliada à saúde do trabalhador Pedreiro desde os 15 anos, Reinaldo nunca sofreu um acidente de trabalho Embora conviva num ambiente de risco Tem ambiente às vezes que a gente não está próprio para a gente trabalhar ali Aí tem que fazer, a gente tem que ficar exposto à poeira do cimento Há outros que estão trabalhando no lado como pintor também Aí vai lixar de, às vezes não está com a máscara As doenças ocupacionais da construção civil podem incapacitar o funcionário temporariamente E em casos mais graves impedir para sempre o profissional de exercer suas funções O técnico de segurança do trabalho é indispensável neste sentido Ele tem um papel fundamental dentro de uma obra Ou seja, é um profissional que estudou a prevenção do acidente Ou seja, estudou a segurança do trabalho do início Desde quando surgiu até os tempos de hoje Ele tem um papel fundamental, por exemplo Na orientação do uso correto desses equipamentos dentro da obra Assim mesmo como indicar equipamentos que vão conter esses riscos dentro de uma obra E mesmo com toda a precaução, os problemas são inevitáveis Reinaldo veio fazer o exame audiométrico porque já sente uma perda na audição A fonoaudióloga explica que na construção civil Os funcionários são acompanhados periodicamente Afim de prevenir ou não agravar uma perda já existente O periódico é para fazer a manutenção de como está a saúde do trabalhador Se ele continua normal ou se ele continua com a perda que ele entrou Ou se isso agravou Já que a perda auditiva, no momento que ela é adquirida, ela não regride Ou ela fica estável ou ela se eleva Então a gente tem que fazer a manutenção disso O acompanhamento é realizado no Sindicato da Indústria da Construção Civil O atendimento médico é oferecido a todos os trabalhadores do setor O que é preciso é fazer exatamente o que nós fazemos Ações educativas para que ele possa ter acesso às informações E sensibilidade de que muitas vezes, mesmo com desconforto de usar, por exemplo Um equipamento de proteção individual no ambiente de calor que nós vivemos É melhor para a sua proteção na área da saúde e na área da segurança E por conseguinte a sua própria qualidade de vida Preservando não só como trabalhador, mas como um cidadão saudável Durante o mês de agosto foram realizados 335 atendimentos E para garantir a prevenção da saúde deste trabalhador Há três anos foi lançado um novo projeto Que já atendeu 11 mil pessoas em todo o estado O cuidado com a saúde do trabalhador precisa ter uma visão mais ampliada Então nós cuidamos, nós fazemos a atenção do trabalhador Na área da segurança, na área da sua saúde Tanto de forma corretiva como de forma prevencionista Muito mais focada na área prevencionista Por conta disso, desenvolvemos os programas previstos em lei Como PCMSO, PCMAD, PPRA Desenvolvemos palestras socioeducativas e somos gestores do programa Construção Saudável Que já beneficiou mais de 11 mil trabalhadores nos últimos três anos Após realizar uma caminhada pelas ruas de Belém Na manhã da última terça-feira, os trabalhadores da Construção Civil se reuniram Hoje em assembleia na sede do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção do Pará Na pauta, deliberação sobre os rumos da paralisação geral Que entra no seu sexto dia Não houve novos avanços na negociação com o sindicato Estima-se que 80% das obras estejam com os serviços afetados por causa da paralisação Eles reivindicam reajuste salarial de 8% a 10% E já aceitou a proposta da cesta básica no valor de R$ 40,00 Mas sem desconto na folha de pagamento em caso de falta por motivo de doença E vamos falar do trânsito na capital paraense A instalação de nova sinalização vai provocar a interdição dos dois sentidos Na Avenida Almirante Barroso em Belém A via ficará fechada esta semana durante a madrugada Larissa Cristina tem mais informações Marcos, o fechamento será sempre de meia-noite às 5 horas da manhã E este fechamento já inicia amanhã, quinta-feira E segue até o próximo domingo Os motoristas que precisarem entrar na Avenida Almirante Barroso Do trecho da Júlio César até São Braz Deverão desviar pela Avenida Doutor Freitas e pela Júlio César Porque os dois lados da avenida estarão bloqueados Motoristas e pessoas que moram nesta parte da Almirante Barroso Serão autorizados a entrar Contudo, eles devem percorrer o mínimo de espaço possível na avenida Para que não atrapalhe o processo de sinalização Esse fechamento da Avenida Almirante Barroso Ele permanece até o próximo domingo A via só será aberta com a nova sinalização A partir de segunda-feira Larissa Cristina para o Nazaré Notícias A Promotoria de Justiça de Meio Ambiente e Urbanismo realiza no dia 19 de setembro Uma audiência pública para falar sobre a situação do lixão do Aurá Que atende os municípios da região metropolitana de Belém No encontro será apresentada a prestação de contas do termo de ajustamento de conduta Assinado entre o Ministério Público e as Prefeituras de Belém, Marituba e Ananindeua Eles assumiram o lixão após o contrato com a empresa privada que cuidava do espaço Ser cancelado por irregularidades O evento tem como objetivo permitir que a sociedade possa questionar os municípios Sobre a administração do lixão, particularmente sobre a coleta seletiva Informações pelo telefone 40080417 e 40080411 Todas as quartas-feiras nós recebemos o advogado Paulo Barradas para falar sobre os direitos do cidadão Hoje vamos falar sobre o direito do consumidor nos restaurantes Será que ele é obrigado a pagar alguns serviços que são prestados? É o que vamos saber agora com Patrícia Nascimento Patrícia É isso mesmo, Marcos, antes da gente começar essa entrevista aqui com o doutor Paulo Barradas A gente lembra você de caso que o telefone para participar aqui conosco é o 4006-9211 Você já sabe, diz a sua pergunta aí ao nosso pessoal da central de atendimentos E a gente tenta responder aqui ao vivo Doutor Paulo Barradas, existem algumas obrigatoriedades em locais que fazem o serviço de alimentação Restaurantes, bares, como o pagamento dos 10% para o garçom, por exemplo Isso é legal? É obrigatório? Os problemas são vários O 10%, a quantia de 10%, o acréscimo é um desses problemas A relação entre o consumidor e o fornecedor Em todos os momentos tem que ser uma relação de confiança Ainda mais quando a gente está tratando de um produto tão precioso desse Que é a alimentação, onde o consumidor vai ingerir E a sua saúde depende da qualidade desta alimentação Ora, então assim, os problemas são de várias naturezas Por exemplo, você vai me permitir usar o exemplo de uma telespectadora assídua Do Nazaré Notícias, que é a Dona Celeste A Dona Celeste, ela prefere usar o cartão de débito ao invés de pagarem dinheiro Por ter a facilidade de não portar dinheiro quando se desloca para os locais Aí o restaurante que eu vou não aceita cartão de débito Ou não aceita cartão de crédito Eu tenho como consumidor que verificar Primeiro se a empresa aceita cartão de débito ou de crédito Se não aceitar, porque não são obrigados a aceitar Se não aceitar e isto for um condicionante para mim enquanto consumidor Eu só consumirei se for aceito cartão de crédito ou de débito Eu não posso fechar ali uma relação de consumo Ora, durante a relação de consumo, há uma música ambiente que vai ser cobrado Um percentual para o couveiro artístico A título de couveiro artístico Eu tenho que me certificar se eu não pretendo pagar o couveiro artístico Ou se eu não pretendo dispor do serviço Eu tenho que me certificar se esse serviço vai ou não ser oferecido Essas informações normalmente, elas são constantes do cardápio já Que é o primeiro contato que o consumidor tem no restaurante E por fim os 10% Os 10% eles são uma prática Não tem lei nenhuma que obrigue isso Mas é uma prática de quando o consumidor é bem servido Ele costuma presentear quem o serviu com 10% Aí já tem empregador que abusa E faz com que o garçom trabalhe só pelos 10% Isto é uma prática trabalhista absolutamente ilegal O trabalhador ele deve ter o seu salário mínimo garantido Lógico, o trabalhador que trabalha durante um expediente inteiro 44 horas semanais e durante pelo menos 6 dias na semana 5 dias na semana, o sábado é mais de 4 horas Ora, se eu não desejo pagar os 10% Eu tenho que ver logo, que também é uma informação que normalmente tem nos cardápios Se aquela empresa obriga ou não obriga a cobrança dos 10% Agora é muito importante a gente perceber o seguinte Quando há couver e 10% Não pode ser cobrado 10% sobre o valor do couver O couver ele é cobrado à parte Porque senão você vai estar pagando 10% sobre todo o consumo E 10% sobre o couver Que é absolutamente ilegal Então a responsabilidade de se certificar sobre essas informações Essas obrigatoriedades É do cliente e não de quem está prestando o serviço? É do cliente Agora o que não pode é O fornecedor põe lá no cardápio Não cobramos 10% E na hora que conta vem com 10% Ora, se não é cobrado 10% Não tem motivo para que aquilo está na conta E aí eu tenho que me basear no que o cardápio diz Não pode ter no cardápio lá Aceitamos todos os cartões Na hora que eu vou pagar, que eu puxo o meu cartão Ah, mas o serviço está indisponível Ora, eu estou me baseando Numa informação que eu recebi do próprio fornecedor Antes da prestação do serviço E aí o fornecedor vai ter que dar o jeito dele Porque eu vou pagar no cartão se essa informação está lá Existe um outro questionamento também, doutor? Por exemplo, em relação às comandas Que são listados Que é listado o consumo do cliente Em algumas comandas tem a informação De que se aquele papel, aquele documento For perdido, for extraviado O cliente tem a responsabilidade De pagar um valor fixo Que é estabelecido pelo estabelecimento Isso também é legal? Não, isso não é legal É obrigatoriedade, certo? Não, Patrícia, isso é ficção É que nem aquele cartão do estacionamento Que a gente recebe Quando entra no estacionamento pago Que se perder aquele cartão Vai pagar uma fábrica O consumidor, ele é obrigado a pagar o que? Ele consumir Ele não está consumindo aquela comanda Se eu, consumidor, não posso perder aquela comanda O fornecedor deu outro jeito Para fazer o controle dele Porque o controle é dele, não é meu O controle dele sobre o que eu estou consumindo Eu sei o que eu estou consumindo E vai ter que bater com o controle do fornecedor Se o fornecedor não tem a competência De ter uma outra forma Ele não pode transferir para mim Essa responsabilidade Isso é absolutamente legal Agora, existe também a questão da qualidade Na prestação de serviço Por exemplo, a qualidade dos produtos Que são oferecidos nesse serviço Da própria alimentação Caso haja algum problema O cliente tem algum problema de saúde Por conta do consumo daquele alimento Que porventura esteja estragado Com algum outro tipo de problema A responsabilidade é do restaurante Como cobrar isso? Integral Responsabilidade integral do fornecedor Isto é um assunto seríssimo A ONU se debruça sobre esse assunto Para você ter uma ideia Segurança alimentar Na verdade, a ONU estuda segurança humana Que ela divide em sete campos da nossa vida Em sete esferas E um deles é a segurança alimentar A segurança alimentar É a gente ter certeza da qualidade Da confiabilidade daquilo que a gente está consumindo Também E da gente ter disponível comida para todo mundo E todo mundo ter acesso a essa comida Vez por outra Vemos em volta Com alguns escândalos O leite A empresa X ou Y Pegava os leites que estavam fora da validade Misturava-os A soda cáustica E devolvia-os para o mercado Com um novo prazo de validade Isto gera insegurança alimentar E isto é responsabilidade dos poderes públicos Ora, o restaurante aí que eu estou me servindo Aí no nosso exemplo lá Que a dona Celeste estava utilizando Quem autorizou o funcionamento desse restaurante Foi o poder público E o poder público jamais autorizou aquele restaurante a funcionar Para vender comida estragada Então o responsável Que deve fiscalizar aquele fornecedor Para que o produto tenha qualidade O responsável primeiro é o Estado E aí, se eu tive algum problema A partir do consumo No restaurante ou em qualquer outro Tipo de comércio Tipo de empresa Pode ser a gasolina Eu vou abastecer meu carro E o carro ficou falhando Isso tem acontecido aqui em Belém Alguns postos E aí as autoridades já estão Em cima já estão estudando Tem adicionado água à gasolina E é muito fácil ver Porque começa a derramar água lá pela descarga Quando a gente liga o veículo Isso tudo é responsabilidade do poder público Eu tenho que chamar o poder público a função dele Escuta, o restaurante está servindo de forma inadequada Comida inadequada para o consumo O restaurante coloca lá no cardápio Que tal prato é composto de X, Y e Z E na hora que eu peço só tem X e Y E aí o consumidor pergunta Cadê o Z? Ah, é porque estava em falta Eu tenho que ser avisado antes De fazer o pedido que estava em falta E nunca depois Caso isso não aconteça O poder público tem que agir E tem que proteger o consumidor E essa garantia é constitucional Professor Paulo Barradas Nós já temos uma pergunta Do Elias aqui de Belém mesmo Ele diz que alguns estabelecimentos Cobram que seja Que exista um consumo mínimo Para ser efetuado o pagamento em débito Ou em crédito Menos do que esse consumo mínimo Vamos supor 15 reais ou 20 reais Menos do que isso Só pode ser pago em dinheiro Isso é legal? Não Elias Isso não é legal O estabelecimento Ele não é obrigado a usar cartão de crédito Ou disponibilizar esta forma de pagamento Cartão de crédito ou cartão de débito Porém, se o fizer Ele faz em igualdade de condições Ao pagamento em dinheiro Ele não pode estabelecer consumo mínimo Ele não pode estabelecer preço diferenciado Todas as práticas são ilegais Se for para ter consumo mínimo Não ofereça o cartão para o seu cliente Fique só com o dinheiro Se oferecer o cartão é para qualquer valor Agora o senhor falou sobre a responsabilidade do restaurante No caso de fornecer uma comida estragada, por exemplo E no caso de alguém que prepara sua alimentação em casa Com um produto que foi comprado no supermercado E que porventura esteja estragado Também causa esse mesmo tipo de problema Como recorrer à responsabilidade? Temos visto situações no Brasil inteiro De produto estragado dentro da validade Responsabilidade do supermercado Porque aí o fornecedor será o supermercado E não o restaurante Onde eu comprei o gênero in natura E não o prato já devidamente pronto Tá certo, muito obrigada doutor Paulo Pela sua participação aqui conosco A gente lembra que o doutor Paulo Barradas Está conosco todas as quartas-feiras Falando de um tema sobre seus direitos Se você quiser sugerir Você pode ligar para o 4006-9211 Marcos Obrigado Patrícia Obrigado professor Paulo E vamos falar de economia Depois de apresentar sucessivas altas de preços O quilo da farinha de mandioca Sofreu queda em feiras e mercados Aqui da capital paraense A farinha de mandioca Bastante utilizada na alimentação diária dos paraenses Vem sofrendo constantes quedas de preços Depois de sucessivas altas nos anos anteriores O quilo da farinha chegou a custar R$ 8,50 no primeiro semestre de 2013 No último mês de agosto O produto era encontrado custando cerca de R$ 4 Sazonalidade, produção e comercialização do produto São alguns fatores que contribuem para que o preço da farinha Fique oscilando de valor em feiras e mercados da capital paraense O sistema de detecção de desmatamento em tempo real Não registrou nenhuma ação de desflorestamento ilegal Nos primeiros dias do mês de setembro aqui no Pará Os dados do Ministério Público Federal do Pará Foram divulgados ontem Segundo o MPF O motivo da diminuição foi a prisão da quadrilha Que atuava com grilagens de terras Em outros crimes e outros crimes ambientais No município de Novo Progresso A quadrilha invadia as áreas protegidas Fazia queimadas para a formação de pastos Loteamento e revenda de áreas para produtores e pecuaristas Perícias apontam que o dano ambiental no município Ultrapassa 500 milhões de reais Para o Ministério Público A queda das taxas de desmatamento Revela a importância da ação contra quadrilhas Dedicadas a este tipo de crime Um incêndio destruiu cerca de 50 hectares Da floresta do Tapiraré Aquiri, localizada no município de Marabá No sudeste do Pará Segundo o Instituto Chico Mendes De conservação da biodiversidade O clima seco favoreceu a proliferação do fogo Na área atingida Agentes do Corpo de Bombeiros Atuaram no combate às chamas E com o auxílio de duas aeronaves Conseguiram apagar os focos de incêndio E agora você acompanha a previsão do tempo Para amanhã aqui na região amazônica Em Paragominas, no Pará O tempo será encoberto e com chuvisco A temperatura mínima será 22 graus E a máxima 31 Em Bragança, também no Pará O tempo ficará aberto E com possibilidades de chuva Pela parte da noite A temperatura mínima será de 24 E a máxima de 31 graus Em Coruatá, no estado do Maranhão O tempo será de sol e poucas nuvens A temperatura mínima é de 27 E a máxima de 37 graus Esta semana foi comemorado o Dia do Veterinário Um profissional dedicado a cuidar da saúde dos animais Conheça um pouco mais sobre essa profissão Na reportagem de Carolina Guimarães e Márcio Silva Uma profissão que começa no carinho com os animais Pensar no amor, no cuidado e no bem-estar deles Mas só isso não basta Para ser médico veterinário São necessárias outras características Primeiro, gostar de animais E saber que é uma profissão que exige muita dedicação Porque você não vai aprender a cuidar somente de um animal Essa é a grande diferença da medicina veterinária Na medicina humana, estuda espécie humana Na medicina veterinária, tem que estudar várias espécies Então você realmente gostar de animais e saber que vai se dedicar por 5 anos Mais o período de estágio depois Para se profissionalizar, se qualificar mais ainda É fundamental, é muito estudo 9 de setembro é o dia em que se parabeniza esse profissional Pois foi nessa mesma data, no ano de 1933 Que o então presidente Getúlio Vargas Através do decreto 23.133 Criou uma norma para a atuação do médico veterinário E para o ensino dessa profissão Esses profissionais são responsáveis pela saúde dos animais e das pessoas A função primária do médico veterinário É cuidar da saúde dos animais Seja ele doméstico, seja ele animais silvestres Animais de companhia, animais de produção É a saúde A formação em medicina veterinária dura em média 5 anos E eles aprendem a lidar com diferentes espécies É complexo, porque exige realmente muita dedicação Você se formar, conhecer como a anatomia de um cão De um cavalo, de um bovino, de um suíno E aí aprender a cuidar da sua saúde Do bem-estar desses animais Então exige muito tempo de estudo Muita dedicação, muito estágio, muito treinamento A medicina veterinária não se restringe apenas A gente não se restringe apenas aos cuidados com animais domésticos e silvestres Essa é apenas uma das muitas áreas de atuação desses profissionais A profissão de médico veterinário propicia uma grande variedade de áreas de atuação A gente pode estar trabalhando no mercado PET, na clínica, na cirurgia Na gestão, na pesquisa, no ensino Trabalhando com a produção animal Trabalhando com a inspeção de alimentos de produtos de origem animal Trabalhando com a perícia Então a nossa área é muito ampla O mercado é muito amplo E Belém, Pará, tem crescido bastante nessa área Nossa produção animal, por exemplo O mercado é grande Nós temos um grande rebanho bovino, balino Uma área que cresceu bastante Que é uma área que eu atuo É a área de animais silvestres também Hoje em dia o veterinário está atuando Nas áreas, junto às empresas mineradoras Junto às empresas de madeireiras Com a parte de supressão florestal E o médico veterinário tem que estar lá Atuando no resgate de fauna A Universidade Federal Rural da Amazônia Desenvolve um projeto que presta assistência a equinos E outros animais usados no transporte de tração Que são abandonados em péssimas condições de saúde E doentes pelas ruas de Belém O projeto Carroceiro existe há 11 anos E já atendeu gratuitamente mais de 1.500 cavalos e outros animais A iniciativa também tem como objetivo Orientar os donos de carroças E promover o bem-estar dos animais Da atração da região metropolitana de Belém Após serem tratados pela equipe de médicos veterinários da UFRA São doados para fazendas Em que os proprietários se responsabilizam Por cuidar desses animais Os resgates são feitos pela divisão especializada em meio ambiente Corpo de bombeiros e centro de controle de zoonoses E agora nós vamos falar sobre educação Estão abertas as inscrições para o processo seletivo especial 2014 Que destina vagas de cursos de graduação para índios e quilombolas Os cursos de graduação são ofertados para o campus de Altamira No sudoeste do Pará E as provas serão realizadas nas cidades de Abaitetuba Altamira, Belém, Cametá e Soury As inscrições podem ser feitas até o dia 1º de outubro Gratuitamente pelo site do Centro de Processos Seletivos da UFRA Ceps.ufpa.br A prova deste processo será composta por uma redação em língua portuguesa Além de uma entrevista com os candidatos Ao todo são ofertadas 4 vagas a mais Para cada curso de graduação presencial da UFRA Na capital e no interior Divididas em duas para quilombolas e duas para indígenas Totalizando 640 vagas O curso com o maior número de vagas ofertadas É o de Etno Desenvolvimento Onde serão disponibilizadas 45 vagas A Igreja da Sé Um dos pontos religiosos e turísticos mais importantes De São Luís do Maranhão Será reaberta hoje Totalmente restaurada A Igreja é um monumento construído pelos jesuítas em 1622 E tombada pelo patrimônio histórico mundial A principal peça de toda a reforma é o Altar Mor O único altar da Igreja no Brasil Construído em estilo tradicional português E tombado pelo patrimônio histórico nacional Também será inaugurado hoje o Museu de Arte Sacra Que passa a ocupar as dependências da Igreja Todas as peças do acervo do museu foram restauradas Ao todo 400 peças estão expostas A exposição também conta um pouco da história religiosa E sua importância na construção de São Luís do Maranhão E agora você acompanha ainda nesta edição Artigos religiosos são lembranças e forma de evangelizar Sírio 2014, Devota, coleciona títulos de Nossa Senhora Voltamos com o Nazaré Notícias fazendo um convite para você Na noite de hoje, após a propaganda eleitoral gratuita A TV Nazaré exibirá ao vivo o especial Eleições 2014 O programa sobre fé e política O programa contará com a participação do arcebispo de Belém Do Alberto Taveira Do padre Bruno Sec Da Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz E de Jamerson Nascimento Presidente do IDHI e Teo Cruz A Igreja de Belém quer contribuir na reflexão do voto consciente E da importância da participação dos cristãos Na vida política do país Você pode participar com perguntas ao vivo Pelo telefone 4006-9211 Não perca logo mais às 9h20 da noite Sírio 2014 está chegando um dos maiores momentos De devoção do povo paraense E nesse período as pessoas começam a adquirir artigos religiosos Como lembranças e também como forma de evangelização Há oito anos, Dona Maria News abriu esta loja de artigos religiosos Entre os objetos estão imagens de santos de devoção de muita gente Além de mantos, fitas e blusas que fazem memória Ao sírio de Nossa Senhora de Nazaré Padroeira da capital paraense Uma festa que já ganhou o mundo E na qual as pessoas demonstram com mais força a fé em Deus Nessa época a procura é maior por alguns artigos Nós temos imagens, é o nosso carro-chefe Imagens, camisas, terços Nós temos vários produtos que saem A gente agora está apostando na questão do Miriti São artigos paraenses Feitos por artesãos daqui Então isso aí valoriza muito Porque o cliente chega na loja E ele sabe que a produção é nossa Entendeu? Então é aquela coisa, é feito pelo paraense Com toda fé, com todo amor Sabe? Aquela coisa assim, feita mesmo genuinamente paraense São blusas, chaveiros, imagens, fitas, mantos Lembranças de uma devoção que não tem tamanho Trazer consigo um desses objetos É também uma forma de evangelizar Luísa que o diga Adquirir camisas do sírio é uma tradição na família A jovem participa ativamente do sírio na evangelização E carregar a imagem da mãe de Deus no peito Fortalece ainda mais a missão Sempre, eu e a minha família fazem todas iguais Mas esse ano falaram para cada um escolher o seu E eu vim logo aqui Essa tradição não deve ser acabada Que é muito bonita cada vez Todo sírio renovar a sua fé Mas esse sentimento de missão Não é exclusivo de quem compra os artigos Para a dona Maria, comercializar esses objetos Também é uma forma de evangelizar É muito forte, tanto para mim Quanto para minhas funcionárias A gente trabalha aqui assim Numa santa paz, entendeu? Tem todo um clima entre a gente Entre os artigos Porque assim, eu digo sempre Que a gente está trabalhando para Deus Entendeu? Então o foco assim Não é aquela coisa de ganhar dinheiro Dinheiro, dinheiro, enriquecer, sabe? Não é É crescer, entendeu? Mas crescer com essa responsabilidade Entendeu? De transmitir isso tudo para o cliente Entendeu? A paz, a fé É muito gratificante A igreja de Nossa Senhora de Lourdes Em Belém lançou uma campanha A campanha do cofrínio Ela pretende estimular a sociedade E a solidariedade entre as crianças Da comunidade Larissa Cristina tem mais informações Marcos, os cofrínios só serão distribuídos Até a missa deste domingo, dia 14 Alguns ainda estão disponíveis Aqui na Secretaria da Capela de Lourdes O padre Plutarco Almeida Ele está aqui ao meu lado Para dar detalhes dessa campanha Padre, é o segundo ano Da campanha do cofrínio Fala para a gente como é que surgiu Essa ideia tão diferente na Igreja de Belém A ideia inicial é A de arrecadar recursos Para a manutenção do nosso projeto Do Centro Alternativo de Cultura O CAC É uma instituição social Mantida pelos jesuítas A partir da Capela de Lourdes Mas, além de arrecadar recursos Para a compra de presentes Para o dia das crianças Nós temos a intenção de criar Nas famílias, especialmente nas famílias De classe média, 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 média alta É a cultura da solidariedade Fazer com que as crianças Dessas famílias abastadas, digamos assim Possam desde cedo aprender A serem solidárias com as crianças Que não têm esses recursos E para estimular essa solidariedade Como acontece a campanha? As pessoas que frequentam aqui A Capela de Lourdes Podem pegar o seu cofrinho Levar para casa E estimular os seus filhos menores A depositarem moedas Até o dia 10 de setembro Essas pessoas devem trazer de volta Os cofrinhos Entregar aqui na igreja Para que nós possamos Comprar os presentes E, geralmente, alguma sobra Que serve para manutenção Do nosso projeto Até o final do ano Claro, deixa a gente entender então Padre, que crianças são essas Que serão ajudadas Que ganharão esses brinquedos Esses kits de higiene Olha, o Centro Alternativo de Cultura O CAC Trabalha com a educação popular Reforço escolar Reforço alimentar Atendimento às famílias Em 14 comunidades Da periferia de Belém Ananideua E Barcarena Estamos lá em Barcarena Na comunidade do Cafézal São 14 núcleos Atendendo hoje Ao redor de 500 crianças De 5 Na faixa etária de 5 A 10 anos Agora, ano passado A campanha iniciou Arrecadou cerca de 600 Na verdade, doou cerca de 600 kits Esse ano, a estimativa É que aumente essa doação? É, a ideia É distribuirmos esse ano Mil kits de presentes Na verdade são kits Porque são 4 presentes No mesmo kit Mas, graças a Deus A campanha superou Todas as expectativas Porque nós colocamos Nós colocamos mil cofrinhos À disposição A partir do sábado Passado E já no domingo À tarde Os cofrinhos tinham sumido Nós não tivemos cofrinhos Por exemplo Para a missa Que tem a maior frequência Aqui na capela Que é a missa do domingo É 19 e 30 Então foi uma loucura As pessoas procurando As crianças Querendo o cofrinho Para ajudar Aquelas outras crianças Que não tem Recursos financeiros Para comprar presentes Padre Plutarco Obrigada pelas suas informações Então fica Marcos O recado Para que as pessoas Possam despertar Essa solidariedade Nas crianças A campanha Doação de cofrinhos Ela segue até esse domingo As pessoas têm cerca de um mês Para poderem trazer Esses cofrinhos de volta Já cheios de moeda Para fazer essa doação De grandes kits de higiene E brinquedos Para essas crianças carentes Eu volto aí no estúdio É com você E agora nós vamos falar De educação A escola técnica Do sul do Pará Abriu inscrições Para o curso Em processo administrativo Direcionado às ações De vigilância sanitária Carolina Guimarães Tem mais informações Ao todo serão ofertadas 217 vagas Divididas em 5 turmas O curso tem carga horária De 30 horas E os interessados Devem preencher Alguns requisitos Como por exemplo Ter mais de 18 anos Ter um nível superior Completo E ser preferencialmente Servidor público efetivo Não há taxa de inscrição Mas a mesma Deve ser feita Até o dia 11 de setembro Até as 18 horas Na Secretaria Da Escola Técnica Do SUS Que fica na rua Jerônimo Pimentel Número 207 Entre a Visconde de Souza Franco E Almirante Vandecoe O edital com todas as informações Pode ser conferido No site www.saude.pa.gov.br Barra EtSus Carolina Guimarães Para o Nazaré Notícias De 12 a 14 de setembro Será realizado o sétimo encontro Da mulher negra quilombola Na comunidade de São Bernardino Município de Mojú No nordeste do Pará O tema do evento é Pelos braços da mulher negra A força de um quilombo O encontro quer mostrar A força da mulher quilombola Como liderança Nas lutas pela titulação Dos territórios quilombolas Durante os três dias de evento Serão discutidos temas como Educação, saúde quilombola Segurança pública E usos das ervas medicinais Também serão ofertadas Oficinas de capacitação política Para jovens mulheres negras quilombolas O encontro está sendo preparado Pela coordenação das associações Das comunidades remanescentes de quilombos Do estado do Pará E pelo centro de estudos e defesa Do negro no Pará O amor a Maria A mãe de Deus Pode ser expresso de várias maneiras Nesta reportagem Você vai conhecer a experiência De uma devota Que coleciona títulos de Nossa Senhora Quem conta essa história É Patrícia Nascimento Logo na entrada Nossa Senhora de Nazaré Na parede da sala Uma imagem de Nossa Senhora de Fátima Comprada em Portugal Em 1947 Ao longo de 18 anos Dona Raimundinha Como ela prefere ser chamada Já reuniu 526 títulos de Nossa Senhora Em 1995 Que nós estávamos rezando o texto Aí no final do mistério se diz Nação do Pepe Socorro Nação de Nazaré Nação de Fátima Mas mais comuns Aí eu pensei Nossa Senhora tem muitos títulos Por que só isso? Aí eu comecei a pesquisar Perguntar Procurar Pedir E assim chegou O ponto que chegou Ela nos mostra com orgulho Este livro O tratado da verdadeira devoção A Santíssima Virgem Presente que recebeu Da escola Antônio Lemos No município de Santa Isabel No ano de 1947 Por ter sido uma aluna aplicada São 14 álbuns Algumas imagens E inúmeros outros objetos Como livros Terços Revistas Broches E medalhas Os artigos São fruto da curiosidade E do trabalho de pesquisa De Dona Raimundinha Que transformaram Este canto da casa Em espaço de devoção Na coleção Nossa Senhora do Leite Do Perpétuo Socorro Tem até uma homenagem oriental A Nossa Senhora Imagens que compuseram Cartazes antigos Do Sírio de Nazaré Também figuram por aqui Mas uma devoção especial Está presente Nas orações dela Eu sou devotíssima Na medalha milagrosa Alcancei uma graça Muito Muito difícil até Mas alcancei Rezei muito Um ano Mas alcancei a graça E então qualquer coisa Eu me pego Quando eu sou Na medalha milagrosa Tudo começou Com uma agendinha Que decidiu decorar E Dona Raimundinha Já ganhou até um pôster Com Nossa Senhora E o seu nome impresso Tem muitas Muitas aqui Que é daquela revista Arauto do Evangelho Então eu não sou assinante Mas tem pessoas Que assinam E me dão Aí eu vou E quando eu Tiro a xerxe E vou E fiz o que está aqui É a senhora mesma Que recorta Cola Tudo sozinho E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de reportagens Ligue para a nossa central de atendimento No número 4006-9211 E se você quiser rever nossos vídeos Acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br Ou acesse a nossa página no Facebook O Nazaré Notícias fica por aqui Nos encontraremos amanhã Na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend